Bom dia a todos, meu nome é Amanda Iris Ferro e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo intitulado Mecanismos de Degradação Termomecânica e Termo-Oxidativa de Politerifitalato de Etilento, chamado de PET. A apresentação está dividida em introdução experimental, resultados de discussão aqui referente à técnica de malde e conclusão. Então, abordando aqui um pouco sobre o PET, ele é um dos polímeros mais importantes porque é um dos termoplásticos mais produzidos no mundo e isso se deve pelas suas excelentes propriedades, que leva a uma variedade de aplicações. No final da década de 90, 24% do PET era produzido como garrafas. Então, o PET de grão-garrafa é produzido usando uma baixa concentração de comonômeros. Esses comonômeros, eles melhoram a ductilidade e a processibilidade e a clareza do PET, pois são capazes de diminuir a taxa de cristalização térmica deles. Entre os comonômeros mais utilizados, nós temos o dietilenoglicol, que a partir de agora eu vou chamar de DEG. O dietilenoglicol, ou DEG, possui grupos éter, que fornecem mais flexibilidade para o PET, porque diminui a sua taxa de cristalização. E são locais bastante reativos ao longo da cadeia do PET, o que pode promover a sua degradação térmica e termo-oxidativa. A degradação termo-oxidativa são afetadas pela oxidação térmica, onde nós temos a formação de radicais hidroxila, que vão reagir com os grupos aromáticos presentes no PET e que acabam levando a estruturas que geram mudanças na cor do PET. Na degradação termo-mecânica, nós também temos uma reação aqui nos grupos éter, onde há uma degradação que descolora o polímero e, portanto, afeta a sua utilidade como material reciclado. Então, o artigo propõe duas frentes para pesquisa. Que é o estudo da degradação termo-oxidativa na temperatura de processamento e a degradação termo-mecânica induzida por extrusão. Lembrando que os artigos anteriores não utilizavam amostras como as amostras que são utilizadas no processamento industrial, utilizando os dados e as amostras de processamento industrial. Então, esse último da degradação termo-mecânica, ela simula o processo de reciclagem e fornece dados cruciais sobre a viabilidade do processamento do PET. Aqui, a parte experimental, nós temos o tratamento termo-oxidativo que foi realizado em estufa, utilizando um grama do grânulo de polímero moído, que foi colocado sob uma atmosfera oxidativa a 280 graus, realizado em triplicata. Para o tratamento termo-mecânico, foi realizado um pré-tratamento, onde os pellets de PET foram secos por seis horas em um forno a vácuo. Então, foi realizado o processamento termo-mecânico, onde foi realizada a extrusão, utilizando um vórtex, né? E analisada as cinco zonas de temperatura. As amostras foram secas antes de cada ciclo de processamento. Para a caracterização, foi realizada o RMN de hidrogênio, mal de TOF-MS, calorimetria diferencial de barredura, viscosidade intrínseca e cromatografia em camada fina. Só que nessa apresentação, eu vou abordar os resultados somente da técnica de malte. Então, para o preparo de amostras para aplicação no malte, 0,1 grama de PET virgem ou degradado foi dissolvido em 1 ml de ácido trifluoroacético e diluído com 8 ml de cloroformo. Depois, foi acrescentado 2 ml de acetona, o qual promoveu a precipitação do polímero, né? E aí, foi separado por precipitação a vácuo. Para análise de malte, 1 ml das amostras foram aplicados na placa de malte e foram secas. Então, adicionou-se a solução matriz DHB. A análise foi realizada no modo positivo por um espectrômetro de massa no micromasso mal de TOF e empregou-se o laser de nitrogênio pulsado emitindo a 337 nanômetros. Os espectros deles foram registrados no modo de reflexão. aqui temos os primeiros resultados. Quanto ao processo termo oxidativo, nós temos aqui três espectros de malte. O primeiro para o PET virgem, o segundo, aqui na figura 2, após 30 minutos do processo termo oxidativo e o terceiro após 60 minutos do processo termo oxidativo. Então, foram identificados adultos de hidrogênio e de sódio de 4 oligômeros A, B, C e D, sendo A e B oligômeros cíclicos e B proveniente da degradação do DEG, e C e C e D oligômeros lineares, sendo o D proveniente de uma reação com o ácido trifluoracético, certo? Aqui é uma faixa entre 940 a 1220 dos oligômeros extraídos do PET de garrafa verde. Para o espectro de malde após 30 minutos do processo oxidativo, nós temos a presença de 6 novos oligômeros, formação de 6 novos oligômeros, sendo eles o E, o F, o G, o H, o I e o J, certo? Podemos notar que o oligômero E, dentre os novos, é o mais abundante, porém, entre todos, o A continua sendo o mais abundante. Aqui nós observamos oligômeros que foram provenientes de hidroxilações, como o F, o H e o G, certo? Para o E, nós temos dois grupos terminais carboxila, o J proveniente da degradação do DEG, também, e o J possui um grupo anidrito. No terceiro espectro, nós temos a visualização de todos os oligômeros anteriores, né? Aqui enfatizando a alta abundância do oligômero A e do oligômero E, certo? Então, há uma observação feita pelo autor quanto à concentração total de íons do oligômero A, que no PET virgem é um total de 676. Mas após 30 minutos, essa concentração total de íons aumentou para 1.900. E, após 60 minutos, essa concentração aumentou para 3.200. Apesar do espectro de Maldi dar, sim, uma certa variância, uma certa variação, perdão, a variação de 676 para 3.200 é uma variação muito alta. Então, pode, sim, supor que esse aumento é um indicador do aumento da concentração de oligômeros com o tempo de aquecimento. E aqui são algumas propostas de mecanismos de degradação dos oligômeros, feitos com base nos resultados obtidos de Maldi, de RMR e também de estudos já descritos na literatura. Então, aqui nós temos uma relação entre a intensidade relativa dos íons observados no Maldi com o tempo de aquecimento. Se observarmos aqui os oligômeros A e E, o A decresce em 30 minutos e o E, ele apresenta um crescimento elevado nesses 30 minutos. Então, aqui nós temos a proposta de degradação pela rota 1. formando-se o oligômero E. Após 60 minutos, o oligômero S mantém constante, mas nos 120 minutos há um decrescimento desse oligômero, que pode ser devido à formação de oligômeros de degradação como o G e o F. Esses oligômeros são formados através de reação de hidroxilação, onde nós temos aqui uma hidroxilação no anel, formando espécies cromóforas que podem, sim, interferir na coloração do PET no final do processo. Para os oligômeros B, C e D, foi observada uma queda brusca desses oligômeros no tempo de 30 minutos e, depois disso, se manteve constante. Aqui nós temos uma ampliação dessa região de baixo, onde nós temos a formação dos oligômeros F e I. Para o processo termomecânico, nós temos aqui os espectros de três processamentos, reprocessamentos, sendo o primeiro, o segundo reprocessamento e o quinto reprocessamento. E aqui nós podemos observar que nenhum subproduto da degradação do Deg, nem espécies mono e de hidroxiladas foram encontradas em nenhum dos reprocessamentos. Aqui é uma relação entre a intensidade relativa dos íons vistos no espectro de molde do processo termomecânico em relação aos ciclos de reprocessamento. Para os compostos C, D e J, eles se mantiveram praticamente constantes durante todos os reprocessamentos termomecânicos. Já o oligômero A apresentou uma crescente intensidade até o quarto reprocessamento, que pode ser devido à degradação dos oligômeros provenientes do Deg, e aqui o oligômero PN, onde nós temos a rota 10, ou pela formação através da rota 8. Mas após o quarto ciclo, houve uma decaída quanto à intensidade relativa, por conta da formação de compostos de oligômeros lineares. Então, para a degradação termomecânica, o aumento na concentração de compostos de baixo peso molecular pode ser atribuído à formação de oligômero linear com peso molecular superior a 2.500 átomos. Como, por exemplo, o oligômero EN, que é esse aqui em verde, que se formou a partir da degradação no processo termomecânico de AN. Então, como conclusão, nós temos que o cronômero Deg é mostrado ser o precursor para a formação de grupos cromóforos, que são responsáveis pela mudança de cor, onde o oxigênio molecular vai reagir principalmente com os prótons metilênicos adjacentes aos átomos de oxigênio do E. Na degradação termo-oxidativa, as concentrações do produto de baixa massa molecular aumentam em função do tempo de aquecimento, sendo os principais produtos oligoméricos cíclicos e lineares. No processo de degradação termomecânica, os dados de Maldi indicaram um aumento na concentração de compostos de baixa massa molecular e formação de oligômeros lineares. Obrigada.